Olá, na roda de conversa desta semana dos jovens que estão saindo do ensino médio, o assunto é um só, a prova do Enem que vai ser realizada no sábado e no domingo em todo o Brasil. Mas como driblar essa essa ansiedade? Aqui no estúdio eu converso com a professora de psicologia da Univale, Cláudia Schicel, que também é psicóloga do processo seletivo da Univale. Obrigada pela sua presença, professora. Professora, como driblar essa ansiedade, né? Hoje já é terça-feira, a prova, as provas são no sábado e no domingo, os alunos estão nessa ansiedade que afinal de contas isso conta também para o futuro deles. Bom dia, obrigado pelo convite. Essa questão da ansiedade que antecede qualquer prova, né? Eu acho que a palavra prova já é algo que traz muita ansiedade em qualquer momento, né? Durante a faculdade, depois, essas situações também vão ocorrer. Mas assim, o que o jovem pode estar fazendo, questões mais práticas, agora muito em cima da hora, não adianta querer estudar o que não estudou durante todo o ensino médio. Então, fazer uma revisão é importante, dar ênfase, principalmente no momento da prova, o que tem mais afinidade, o que sabe mais para garantir o que sabe, mas eu acho que cuidar da questão emocional. Eu acho que estar tranquilo, dormir bem, respirar. A gente sabe que a respiração é fundamental, porque a pessoa quando está ansiosa, ela esquece de respirar. A respiração fica muito curta e peitoral. E essa respiração faz com que não vá oxigênio suficiente para o cérebro. E é aí que pode acontecer o famoso branco, né? Quer dizer, eu sabia, mas esqueci. Então, eu estou numa situação tão tensa e de nervosismo que eu posso prejudicar o meu desempenho pelo meu nervosismo. Então, se você já estudou, ou mesmo que não estudou o suficiente, agora cuide para não fazer uma alimentação diferente, para não deixar de dormir para estudar, quer dizer, não vai conseguir absorver tudo, né? Faça uma revisão, se alimente bem, durma bastante e acredite que você é capaz, né? Até porque, assim, o Enem, é uma coisa interessante que alguns jovens não sabem, ele vai ter um desempenho, né? Ele vai ter uma nota e com esse desempenho, ele vai poder ingressar em qualquer universidade. Nós temos mais de 400 universidades do Brasil que usam a nota do Enem como forma de ingresso. Os jovens de ensino público têm uma oportunidade a mais, além do ingresso, que é tendo um bom desempenho, eles podem, através do ProUni, né? Também ter uma bolsa, então já ingressar com uma bolsa, então isso é uma boa oportunidade. Aqueles que não fizeram inscrição podem participar do Enem ano que vem e quem fez e não tiver um bom desempenho pode repetir a prova, mas eu acho que essa questão de estar tranquilo, de respirar, né? A gente até orienta, assim, quando acorda, um pouco antes da prova, fazer cinco respirações abdominais, né? Quer dizer aqui do diafragma e não tão peitoral, ou seja, encher a barriga de ar, aguardar contar um, dois, soltar lentamente, para que realmente o corpo compreenda que está tranquilo, porque essa respiração peitoral é como se o corpo se preparasse para um ataque, então ele fica todo com muita adrenalina e realmente, às vezes, é até difícil chegar ao final da prova. O Enem, ele se tornou importante para os adolescentes que estão saindo do ensino médio? Será que já tem essa experiência que trabalha com o processo seletivo? Sim, ao longo do tempo, ele vem se tornando muito importante, até porque o governo tem incentivado e tem dado essa oportunidade que há muito tempo não se teve, que é o aluno do ensino público ingressar e poder estudar gratuitamente ou com bolsa de 50%, né? Aqui na universidade, a gente ainda observa que alguns cursos acabam sobrando vagas, ou seja, apesar dos alunos que fazem saber que é importante, tem muitos jovens que perdem inscrição e que ainda não compreenderam a importância, quer dizer, hoje, entrar na universidade está muito mais tranquilo do que em qualquer outra época, então eu acho que aos poucos ele vai se tornar muito mais do que está se tornando pela própria possibilidade de ingresso com uma bolsa muito importante, tanto para os alunos do ensino público, quanto particular. O Enem agora no dia 3, outras universidades promovem os vestibulares nas sequências, provas nas sequências, isso não acarreta um prejuízo para o adolescente ou é benéfico que ele está com aquelas ideias que ele estudou ali? É, eu acredito que sim, porque vem na sequência, claro que alguns jovens acabam ficando assim bem cansados, estressados quando eles acabam optando, né, por exemplo, vou dar o exemplo do curso de medicina, que é muito concorrido e que o adolescente acaba fazendo no Brasil inteiro vários, vários vestibulares e várias provas, né. A questão do conhecimento, como a gente falou, ele estaria previamente preparado, né, se ele estudou para fazer a prova, então ele pode fazer duas, três, quatro. Agora o que tem que cuidar e os pais perceberem, se esse jovem ele não está estressado demais, será que vale a pena fazer tantas provas, como é que cuidar desse lado emocional, será que ele está preocupado demais, não está dormindo, preocupado demais com esse resultado, então as questões psicológicas que envolve, elas acabam sendo mais importantes, alguns jovens estão preparados, né, tanto para suportar essa pressão, mas a maioria são muito jovens imaturos, né, então eles precisam estar sendo vigiados e cuidados pelos adultos, senão eles não comem, né, não se alimentam bem, acabam passando horas neuróticos e estressados achando que precisam estudar, então isso pode ser prejudicial. E como é que os pais lidam com isso? Nem cobrança de mais nem de menos, é isso? Eu acho que é importante assim, os pais passarem para esse jovem que estão apoiando a decisão e que os pais precisam entender, até passar para eles, que o que os pais querem é ver a felicidade dos filhos, então cuidar para não pressionar demais, alguns pais acabam exigindo e escolhendo o curso pelos filhos, ou seja, é importante que além de passar, que passe num curso muito concorrido e que seja um curso que a família, que seja importante para a família, né, então essas pressões que são psicológicas, acabam trazendo um desgaste físico para o jovem, que ele precisa passar e ainda passar num curso que seja o curso esperado, então o adolescente nesse processo de escolha da profissão, ele tem um sentimento muito grande de medo, que é o medo da reprovação, é o medo de não ser compreendido, o medo de decepcionar os pais, então eu acho que o processo da família tem que ser estar por perto, dando um espaço para esse jovem fazer as suas escolhas e claro, que esses pais orientem, mas não invadam demais esse espaço a ponto de tomar decisão pelos filhos. Isso acaba também provocando uma baixa no rendimento, nas provas, por exemplo. É, porque aumenta a ansiedade, né, se eu preciso suprir expectativas da minha família, é um peso muito grande, né, quer dizer, eu tenho que passar hoje num curso, vou dar o exemplo da medicina, que é 56 por vaga, só aqui Itajaí, nós temos outras universidades que ainda os índices são mais altos, né, então não basta ser bom, e muitas vezes o aluno que faz medicina, ele é muito bom, né, então assim, será que ele está preparado também para reprovação? Será que os pais vão também saber lidar com essa situação? Se não passar, o que vai acontecer? Então, assim, é uma situação delicada, o jovem, ele tem altura, né, estrutura de um adulto, mas os pais precisam entender que ele é muito vulnerável emocionalmente, precisam compreender se todo esse processo, se não for cuidado, pode gerar aí até uma depressão, um transtorno de ansiedade, então precisa estar sempre de olho, conversando, esse jovem, ele precisa fazer uma atividade física, porque a energia, o grau de ansiedade, né, uma caminhada, uma atividade física é importante para desestressar, então assim, sempre pensando, né, o cognitivo é importante, estar preparado para a prova, eu conhecer, ter conhecimento, eu ter o apoio da família, que é independente do resultado, a minha família vai me apoiar, né, aprovação, reprovação, e eu estar preparado emocionalmente, né, então me alimentando bem, dormindo bem, e principalmente tendo uma atividade física para extravasar tamanha ansiedade, porque ter ansiedade também pode ser positivo, né, a partir do momento que eu tenho uma certa tensão, eu vou estar focado, eu vou estar concentrado, mas quando isso passa um pouquinho o limiar da normalidade, pode trazer prejuízos para esse adolescente. Na questão da escola, né, qual é o papel dela nessa questão mesmo, além de passar o conteúdo das disciplinas, por exemplo? Ó, Almeri, é muito complicado a situação das escolas na nossa região em relação à facilitação do processo de escolha, as escolas poderiam facilitar mais, né, mas na verdade não existe muito psicólogo nas escolas, né, quando existe o psicólogo tem essa função. Isso já pode ser até um diferencial para uma escola trazer mais alunos, né? Com certeza, que é assim, a escola que está preocupada com o psicólogo, com bem-estar físico, psicológico e cognitivo desse jovem importante, quanto mais cedo o jovem começar a pensar na sua profissão, menos ansiedade ele vai ter, porque ele tendo confiança, certeza do que ele quer, com certeza ele vai estar um pouco mais preparado, né, porque hoje nós temos mais de, agora no OPA nós tivemos 5 mil alunos e dentro da avaliação nós perguntamos se eles já escolheram o curso, 90% não tinham escolhido, mesmo alunos de terceiro ano e o pior, os que já escolheram, como que eles se sentem? Quer dizer, quem escolheu, escolheu, mas se sente totalmente inseguro em relação à sua decisão. Então, todos esses sentimentos, todas essas escolhas, se as escolas pudessem dar um suporte, que é discutir, trabalhar em formação, orientação profissional, com certeza iriam ajudar muito. Então, a gente vê assim, o papel do adulto, né, então pais, professores, ajudando, dando base para que esse jovem consiga escolher, porque independente do preparo, vai ser sempre complicado essa transição entre ser adolescente e ingressar no mundo, na verdade, não adulto, mas jovem, os jovens adultos que seriam os acadêmicos ou os alunos que vão ingressar no mercado de trabalho. Ok, professora, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com a professora Cláudia Schicel, que vai falar um pouquinho também sobre essa escolha, né, essa orientação profissional que é tão importante para que o aluno também não perca tempo, nem dinheiro, na universidade e faça um curso que ele possa se realizar, tanto financeiramente, como até espiritualmente, né, um instante só. Oi, o Pai Nani Vale está de volta, o nosso assunto hoje é o Enem, que vai ser realizado no sábado e no domingo em todo o Brasil e também a orientação profissional dos jovens que estão saindo do ensino médio. Eu converso aqui no estúdio com a professora Cláudia Schicel, que é professora de psicologia da Unival e também psicóloga do processo seletivo da Unival. Professora, a senhora, no final do primeiro bloco, iniciou essa fala sobre a orientação profissional, né? Como que o jovem, ele é influenciado? Os pais são os primeiros a influenciar a profissão dos pais, por exemplo, aqui na Unival, eu vejo exemplo de uma menina no curso de fonodologia, que amanhã é fonoaudióloga e ela pediu até para fazer um jaleco parecido e tudo. Isso influencia também? Os pais influenciam bastante? Olha, a influência dos pais acontece, tanto a influência positiva quanto negativa, que nós vemos que alguns jovens acabam tendo muita identificação com a profissão dos pais, mas a maioria não. A maioria, dentro daquele processo de conflito, de rebeldia, não quer fazer, pelo menos num primeiro momento, o que os pais fazem. Querem fazer coisas muito diferentes, porque não se identificar com os pais e fazer coisas diferentes significa que esse jovem, ele tá ficando um pouco mais autônomo, né? Ele tá querendo cortar esse cordão umbilical aí que une pai e filho e isso é importante para a identidade dele, né? Ele querer coisas diferentes e saber que ele é diferente. A influência, ela pode ser benéfica, desde que os pais, eles não acabem abusando nessa questão de, ah, já que meu filho não sabe o que quer, eu vou direcionar, então você vai fazer tal coisa, né? Então, assim, sem perguntar se o filho gostaria de fazer, se o filho tá gostando. É claro que se o filho acaba querendo fazer o que os pais fazem, isso é importante, pode ser até benéfico, mas é importante que seja consciente. Nenhum filho pode ter a carga de querer realizar o sonho dos pais, isso é pesado demais, né? Agora, a orientação profissional, Miri, ela é muito interessante, principalmente quando acontece em grupo, né? Então, alguns colégios têm, alguns consultórios, quem quiser ainda dar tempo até, de repente, alguma antes de inscrição de alguns vestibulares, fazer um processo de orientação profissional ou individual ou em grupo, porque a orientação profissional, ela acontece mais ou menos aí, para ser bem efetiva, nos 12, 15 encontros, em que o adolescente, ele vai aprender primeiro a se conhecer, conhecer as suas habilidades, os seus valores, saber qual é a sua personalidade, no que ele se identifica, o que ele gosta, o que ele não gosta, essa discussão é importante e depois a escolha propriamente dita. Então, um profissional, quase sempre o psicólogo, pode fazer uma bateria de testes, pode trazer profissionais, para que esse jovem possa entrevistar, muitas vezes até o psicólogo, ele pode proporcionar pequenos estágios em diferentes locais, para que esse jovem pesquise, né? O jovem que não tem essa oportunidade, ele precisa ser um pouco mais ativo, né? Nesse processo, então não pode esperar, como se a escolha da profissão fosse acontecer, ele vai acordar e saber o que ele quer fazer. Outra coisa, coisa, nenhum teste vai dizer e até porque o teste, né? Não existe uma varinha mágica e vai fazer o teste, vai descobrir, né? Uma área de interesse. Não é uma receita de bolo, né? É muito perigoso, os testes usados no Brasil são todos traduzidos, a maioria são americanos, não reflete a nossa realidade. O teste, como processo de orientação, ele vai reforçar, né? Confirmar o que o aluno quer, mas um teste sozinho é melhor nem fazer, porque ele pode direcionar para uma área que não é a área desse aluno. Então, o ideal mesmo, o jovem que está meio solitário nesse processo, entra na internet, em sites de universidade, vem aqui na universidade, assiste uma aula, né? De um curso, conversa com coordenador, isso é possível, a gente pode estar ajudando nesse processo, conversa com professores, né? Vai nas instituições, observar o dia a dia e isso é muito interessante, que amadurece um pouco a ideia, muitas vezes, fantasiosa de alguns cursos. Outra coisa, eu veria a questão da grade curricular do curso. O aluno conheceu um pouco esse curso, né? Eu vejo alguns alunos que ingressam na universidade e quando estão aqui, descobrem que tal curso tem matemática e que ele não gosta de matemática. Quer dizer, por que que deixou para descobrir isso depois? Então, se informar sobre o que quer, né? Também é algo importante e que acaba trazendo uma certa segurança e tudo isso minimiza um pouco essa ansiedade desse final do ano, que já é uma ansiedade normal. Outra coisa que eu gostaria de aproveitar a oportunidade de convidar é que, assim, os adolescentes que vão fazer a prova da CAF, aqui na Univale, nós temos no dia do vestibular uma sala VIP, onde a gente faz um trabalho de baixar a ansiedade dos pais, que é a sala VIP, onde eu trabalho algumas questões, onde a gente faz algumas reflexões dos pais sobre as influências, as cobranças, a importância da família no processo de orientação, como algo saudável. É interessante. Professora, a senhora acredita que uma criança já em formação, algumas trazem essa orientação já profissional? Por exemplo, tem várias coisas assim, sempre que ser repórter, brincava com microfone e tal, e gostava de escrever, então fui fazer jornalismo. Você acredita que uma criança já pode carregar essa vontade? Eu acredito que pode ter alguma influência sendo estimulado, né? A criança, mas eu acredito que essa tendência de gostar, de montar coisas, isso pode vir, só que quando ela é valorizada pela família, ai que bonitinho, ele faz isso, vai ser um jornalista, o adulto que acaba estimulando também, e não só o desejo da criança, é um número muito pequeno de crianças que acabam já sabendo que querem muito cedo, até porque esse é um processo muito complexo, mas a maioria, hoje se a gente em qualquer escola, toda semana eu tô nas escolas e eu sempre pergunto, quem já escolheu a profissão? Sempre, em qualquer colégio, público ou particular, onde tem turmas de 30, 40, 100, levanta a mão 5 alunos que já escolheram, a maioria estão em dúvida, e significa que são alunos que são concluintes no ensino médio, que estão prontos e preparados, assim, deveriam pela idade estar indo pro mercado de trabalho, estão inseguros, ansiosos, e assim, com uma série de dúvidas que poderiam ter sido sanadas durante o ensino médio. Então, eu acho que aprender português, matemáticos, conhecimentos é importante, mas as escolas precisam dar um pouco mais de prioridade e um espaço, seja lá na disciplina de sociologia, de filosofia, uma disciplina que pudessem proporcionar que os alunos fizessem de alguma forma esses questionamentos e reflexões que trariam com certeza uma maturidade para que a escolha propriamente dita possa ser realizada no final do ensino médio. Antigamente existia, assim, os cursos técnicos, né? A normalista, o magistério, né? Ainda tem, assim, em escolas federais, o curso de edificação, por exemplo. Os alunos que saíam desses cursos técnicos, que eram equivalentes ao ensino médio também, eles tinham mais certeza do que iam fazer? Isso era um preparatório? Com certeza, com certeza. Inclusive, tem todo um movimento do governo de trazer novamente os cursos técnicos. Por quê? Porque os cursos técnicos, eles traziam uma segurança, uma confiança de que o jovem sabia que ele sabe fazer alguma coisa. Então, ele saía pronto, ou para trabalhar no escritório, né? Se fosse administração de secretariado, recursos humanos, ou para dar aula, para lecionar. Então, assim, o jovem, ele é muito criativo, ele está numa fase que ele tem muitas condições de aprender. Então, quando é dado condição para que ele aprenda, com certeza, eu não vou entrar na universidade, primeiro eu vou trabalhar. Mas hoje, se ele quer trabalhar, ele não sabe fazer nada. Então, eu acho que é importante o jovem saber fazer algo, mesmo que não seja algo que ele vai exercer para toda a vida, né? Mas para ter esse início de contato com o mercado de trabalho. Eu acho que é fundamental. Eu acho que as escolas, elas precisam preparar um pouquinho mais para o mercado, um pouquinho mais, sim, para as provas, seja lá quais forem, mas principalmente preparar esse jovem para a vida. E isso é função da escola, sim, né? Proporcionar esses espaços. Agora, um recado, uma dica que eu gostaria de deixar para alguns jovens que, de repente, estão preocupados ou para alguns pais que estão angustiados é, muitas vezes, agora, nesse processo já de final do ano, o que eu posso fazer, né? Pensar que nenhuma escolha definitiva. Porque quando o jovem pensa, meu Deus, eu tenho 16 anos, não sei o que que eu quero e tenho que decidir uma profissão para o resto da minha vida. Ele não pode pensar dessa forma, porque a escolha é a escolha possível que ele pode fazer naquele momento. Nesse momento, o que eu posso fazer é isso, né? Ou eu não vou entrar na universidade porque eu não sei o que que eu quero, então eu vou fazer um curso técnico, eu vou começar a trabalhar e daqui a um ano, dois anos, então, amadurecendo, eu venho fazer faculdade, né? Então, assim, pensar que ele vai decidir nesse momento, né? Vai fazer uma experiência. Se não gostar, se não der certo, se o curso não é o que ele quer, ele pode, numa boa, trocar. E isso é uma coisa importante, ele saber que isso é possível. Porque nós conhecemos alguns alunos que estão aí, durante seis anos num curso de medicina, fazendo algo que não gostam. Ah, mas agora que eu comecei eu tenho que terminar, né? Como é que vai ser esse profissional? Então, eu acho que é importante que os pais também repensem as implicações de uma má escolha. Se o jovem não foi orientado, é provável que a primeira escolha dele seja uma escolha muito errada. Mas ele precisa errar para poder amadurecer e aí fazer a escolha certa, já que ele não teve orientação, agora que ele tem esse espaço para ele mudar. Não deu certo, troca de curso, né? Isso é possível. Porque o jovem, ele faz esse processo muito engessado, achando que a decisão dele é para uma vida inteira. Claro que pensando dessa forma, a escolha da profissão é algo muito assombrosa, né? Quer dizer, como é que eu não tenho estrutura e vou ter que pensar o que eu vou trabalhar para a vida inteira? Então, eu acho que pensar dessa forma tranquilizaria um pouco mais a família, né? Qual é a escolha possível para esse momento? E essa escolha vai ser diferenciada para cada jovem. As dúvidas independem da situação financeira, assim? O jovem com a situação financeira menos favorecida, ele tem mais certeza? Quer aproveitar as oportunidades ou independe? Olha, eu tenho algumas pesquisas que eu realizei, inclusive no meu mestrado, foram bem sobre esse ingresso na universidade, uma pesquisa comparativa entre alunos de escola pública e particular. O que a gente observa é que o aluno de escola particular, ele tem menos dúvida e muito mais ansiedade, muito mais preocupação e medo de errar. O aluno de escola pública, ele, esse processo é um pouco mais tranquilo, primeiro porque a família não cobra tanto, né? Algumas famílias já estariam satisfeitas porque muitas vezes não tem ninguém nem que concluir o ensino médio. Então, concluir o ensino médio e ir trabalhar seria suficiente. Então, eu vejo assim, as possibilidades para o aluno de escola pública são muito restritas, né? Eles até gostariam de fazer um curso na área da saúde, mas é integral e eles não podem. Então, eles acabam sabendo dessa restrição e, assim, acabam direcionando para cursos noturnos, curso, às vezes já são jovens que estão trabalhando no escritório de contabilidade, vem fazer contabilidade, que o dono da empresa vai ajudar. Estão no porto, vem fazer um curso relacionado. E eles acabam estando muito mais maduros porque trabalham mais cedo, têm uma visão um pouco mais tranquila do que os alunos de escola particular, que têm menos dúvida, mas estão, assim, emocionalmente muito mais tensos e ansiosos em dar conta de algo que muitas vezes foge um pouco do controle. Ok. Então, o negócio mesmo é relaxar, né, professora? Para ter uma boa prova. Acho que agora não tem mais o que fazer. Claro que não é cair na balada, né? É relaxar no sentido de que o que foi estudado foi estudado, fazer uma boa revisão, cuidar da respiração. Eu acho que o pensamento também é algo importante, né? Pensar como que vai ser o meu futuro, que eu vou ver na prova, confiança, né? Eu confiar no que eu estudei até agora é importante. E no dia da prova, cuidar para acordar cedo, né, para não perder, trazer identidade, o que a gente vê que um dia antes do vestibular, alguns colégios acabam fazendo aulões e pegando essas identidades e os jovens acabam, às vezes, esquecendo essa identidade e no outro dia perdem de fazer a prova. Então, assim, cuidar para ver se está tudo certo, preparado, para que isso não seja um impedimento a mais para fazer o dia da prova no dia. e boa sorte para todos os jovens. Ok, obrigado, professor, aí, pelas suas informações. O Painel Univale volta amanhã. Até lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri